Palmeiras vende Estevão ao Chelsea em operação que pode chegar a 358 milhões de reais assinou. Verdão formaliza a transferência que estava com termos acertados desde maio e pode chegar a 61,5 milhões de euros, incluindo metas. Garotos a vai após Mundial de 2025. O Palmeiras confirmou mais uma venda milionária de uma joia formada nas categorias de base. O atacante Estevão, de 17 anos, vai para o Chelsea. O garoto assinou o contrato neste sábado. Os termos da negociação estavam acertados desde maio. Estevão passou por exames médicos em São Paulo pouco depois e restava apenas a assinatura do contrato para confirmar a transação, o que finalmente ocorreu. São cerca de 61,5 milhões de euros, sendo 45 milhões de euros fixos, e 16,5 milhões de euros em metas. O verdão tem direito a 70% da quantia, enquanto o atacante e sua família têm os outros 30%. Na cotação atual, os valores da negociação correspondem respectivamente a 358 milhões de reais ao todo, sendo 262,1 milhões de reais fixos, e 96,13 centimos milhões em metas. Depois do torneio, o atacante se despede para se apresentar ao Chelsea. Ele só pode se transferir quando completar 18 anos, em abril do próximo ano. Estevão estreou como profissional no Brasileiro de 2023, justamente na última partida da campanha do título, e subiu em definitivo na temporada seguinte. Começou com menos oportunidades, em sua maior parte saindo do banco de reservas, mas rapidamente ganhou espaço ao se mostrar decisivo na equipe titular. O vídeo foi essa tropa. Se vocês gostaram deixem seu like e inscrevam-se no canal. Obrigado!